Eu imagino os salvos seus abaixando a cabeça, tocando um outro e dizendo Vamos sair de mansinho, vamos sair de mansinho porque nós não encontramos uma brecha nele Vamos sair, vamos sair, e eu imagino que eles abaixam a cabeça e vai sair Vai abaixando a cabeça e vai sair Imagino Jesus olhando para eles e dizendo, sabe os seus? Vem cá, não acabamos ainda a conversa não Vocês tentaram me pegar na leite de Moisés né? Então vem cá Aí Jesus profere o verso 32 Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Ora, Deus não é Deus dos mortos Mas Deus é Deus dos vivos Imagina o Sadduceus está talhando o olho e dizendo, como assim mestre? Sabe por que eu estou te falando isso Sadduceus? Porque vocês estão pensando no Moisés que morreu O meu Deus, o meu Pai é diferente O meu Pai está vivo E ele tem compromisso com o crente vivo Se não está vivo, ele tem compromisso com você hoje O meu Deus é Deus dos vivos Sim, Deus é Deus de Abraão Deus é Deus de Isaac Deus é Deus de Jacó Mas ele é Deus dos vivos Os vivos estão na presença dele Adorando O Deus dos vivos O Deus vivo, todo poderoso Está aqui nessa noite Para derramar o avivamento Avivamento significa ter vida Com Deus Eu imagino o Sadduceus abaixo da caminhada e dizendo, não tem como E eu entro na mensagem aqui agora Falando sobre mortos Aleluia Quantos tipos de morte tem na Bíblia? Pelo menos Quantos? Três Quais são esses três tipos de morte? A morte física A morte espiritual E a morte eterna Quantos tipos de morte tem na Bíblia? Três Três tipos de morte no mínimo A morte física A morte espiritual E a morte eterna Por que morte eterna? A Bíblia nos diz Que Jesus Cristo é a vida Quem morre sem Jesus Cristo Não terá a vida eterna Mas sim a morte eterna Pastor, começa as três mortes Vamos começar pela ordem A morte espiritual, pastores E amigos Pastor Alex, Pastor Vidas E eu, Elvio Olha qual é a primeira morte A primeira morte que eu classifico A morte espiritual Ah, que vaso tremendo Que vaso bem adornado Assim sou eu Assim é você Um aço de barro Na mão do roleiro Ah, ela vinha pra casa de Deus Tinha desejo de louvar Tinha desejo de ouvir a palavra Tinha desejo de falar línguas estranhas Tinha desejo de ouvir a voz de Deus Estava vivo espiritualmente falando Estava vivo espiritualmente falando Mas passou um tempo Foi desanimando A Bíblia nossa ela é relata Por aumentar a impuidade A transgressão, a abominação No pecado A morte muitos esfriariam Ah, agora ela vem pra casa de Deus Ele vem pra casa de Deus Não tem mais desejo de falar com Deus Não tem desejo de ajoelhar para orar Não tem desejo de ler a palavra Não tem desejo de ouvir a palavra Não tem desejo de louvar Não tem desejo de glorificar com aleluia e com glória Sabe o que é isso? Morte espiritual Morreu espiritualmente falando O corpo ainda está vivo Mas a alma morreu Espiritualmente falando Precisa ter um avivamento Precisa receber vida novamente A morte carnal Todos nós sabemos Morte física Morreu Sepultamento E assim você em Deus Para a eternidade Você irá ser Jungado ao juízo final E a morte eterna Aqueles que morreram Sem Cristo Jesus É fé É inferno Para toda a eternidade Sabido desses três tipos de morte Nós lemos em Isaías Capítulo 38 É verso 18 Porque não pode louvar-te A sepultura Nem a morte glorificar-te Nem esperarão Em tua verdade Os que descem a cova Verso 19 Os vivos Os vivos Estes te louvarão Como eu hoje o faço O pai aos filhos Fará notória A tua verdade Olha que profundidade Sabe o que está escrito Nesses dois versículos Isaías 38 De 18 a 19 Quem desceu a sepultura Não louva mais a Deus Quem desceu a sepultura Não reage mais nada Para com Deus Mas os vivos Os vivos louvam Os vivos estão na presença de Deus Adorando Glorificando Externando Glória 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 Olha para o teu irmão Diga Tem avivamento Para tua vida hoje Diga Tem avivamento Para minha vida Também hoje Diga Você quer receber O avivamento Sim Diga Então preste atenção Na palavra Que até o técnico Deus vai derramar O avivamento Na nossa vida Olha o que diz em Salto 115 verso 17 Os mortos não louvam ao Senhor Nem os que descem ao profundo silêncio Eu vou ler mais uma vez Os mortos não louvam ao Senhor Nem os que descem ao silêncio Salto 115 verso Pelo número 19 Olha para o teu irmão Diga Crente morto Ela adora a Deus Precisa ter avivamento Diga mais Mas se tu está vivo Me dá um sinal Eu vou profetizar aqui Evangelista El Eu vou Porque Deus está me dizendo Lá bacana Diga Tem cliente aqui Pastor Alex Que está precisando De um avivamento urgente Porque se não for hoje Para Levanta tua mão Que eu vou profetizar Levanta tua mão Eu profetizo Que cada demônio Que estava lutando Contra tua vida Para te ver Camisbaixo Para te ver Na falência Vai voltar para o inferno Com uma notícia ruim Lá para o inferno Assim a ideologia dele Jesus Cristo Levantou mais um Nessa noite Para algo Extraordinário E essa pessoa É você Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra Ressuscita de um ar Glorifique Nós Abre a boca E fecha os olhos Glorifique Ressuscita de um ar Ressuscita de um ar Ressuscita de um ar Como a chandela bakula Ressuscita de um ar Ressuscita de um ar Não me derrubou aí no alto E diga, seja avivado Aí agora Segura a mão dele Profetiza, seja avivado Aí agora Pastor Nilson Santos Eu achei que eu ia parar Eu achei que eu ia desistir Vai nada, minha filha É hoje que tem avivamento pra tua vida Pastor Nilson Fundo, eu achei que eu ia parar Vai nada, meu filho Tem glória na tua vida, anjo É para obter e assai Receba de Deus Autoridade Crente vivo Crente vivo agora Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Eu estou vendo daqui de cima E crente chorando Prepara um lenço aí Pra chorar só mais um pouco Não quer dizer que você Como crente vivo Como crente fiel Não vai passar prova Não vai passar um Não vai ter peça em sono Jesus nos disse Por amor a minha palavra Pelo meu nome Muitos sofrerão Mas crente vivo Sempre faz a diferença Eis Não seja covarde Não arque essa batalha Lute até o fim Pastor, mas vamos matar Ainda que a tua cabeça Venha parar numa grandeja de prata Importante que o teu nome esteja no livro da vida E quando soar a tropeta Nós vamos acordar Ressuscitar E encontrar com ele Nessa altura Não arque essa batalha de prata Não arque a tua luta Não arque a tua prova Confia no Jeová Confia no Jeová Sabaote O Deus da guerra O Deus que guerreia Guerreia com ele Se você estiver fraco Diga mestre Eu estou fraco Ele sempre tem um profeta Pra levantar Pra dizer Diga ao fraco Eu sou forte Ele sempre tem uma profetisa Pra dizer Canta Que no meio do cântico Tem vitória Olha pro teu irmão e diga Davi tinha algo Davi tinha algo Que Saúl não tinha Que Saúl não tinha Pergunta pra ele Sabe o que era? Sabe o que era? Diga a arpa A arpa Vitória Saúl deitava E sabia que havia Um espírito mau Pra avançar Chama Davi O que foi? Saúl O que você tem? Não É o contrário É o que eu não tenho Que Davi tem A arpa E quando ele tocava O espírito maligno Se apartava Sabe o que está Voltando na mão De muito crente Pro espírito mau Se afastar? A arpa 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 Qual é a tipologia Real da arpa A adoração A arpa E intimidade Não é só falar Olha A Bíblia fala E o diabo tem que Não, não é só isso Tem que ter intimidade Com ele Rapidinho Lá em Porto Alegre Agora Fiquei do dia 8 Até o dia 29 Cheguei sábado agora Prego Prego Passou Passou Vem pra cá Passagem Tudo bonitinho O senhor vai ficar Na minha casa Quatro Tudo bonitinho Quando cheguei lá Pastora Cheguei 10 horas da manhã No aeroporto Sabe o que elas foram Me buscar? 5 horas da tarde Das 10 Às 5 Esperando Quando me pegaram Não estou contando Isso daqui Para dizer nada Você vai entender Quando cheguei lá Pastora Me pegaram Colocavam o carro Me levaram para uma casa Casa de quatro Quando cheguei Era noite Barraquinho de Barré 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 Entrei Glória a Deus Aleluia Casa de quatro Eu acho que se diminuiu Barraquinho de Barré Barré Quando eu entrei Pastor Eu orei O senhor falou assim Meu filho Não saia Dessa casa Glória a Deus Aleluia Domingo Foi almoçar De uma casa Que fui convidado Casa boa O senhor falou assim Pastor O senhor está em uma casinha Sim Vem para cá Deus disse assim Não saia Da casa Glória a Deus Olha para o seu irmão E diga Não saia Não saia Da casa Aleluia Glória a Deus Querido Eu sei que aqui é melhor Bonitinho Mas Deus falou para mim Não saia da casa Deixa aqui Glória Passou uma semana Domingo Segunda Quando me chamar Pastor O senhor não sabe Na maior A casa do irmão Os traficantes Entraram Perguntando Para o fulano De tal O varão Falou aqui Vai ser um evangélico Não tem esse fulano De tal Toca gasolina Em toda a casa Que era a barraca Mas bem bonitinha Tocou gasolina Gasolina no Jorge E na Maria Que é a mão dele E na mãe dele Fogo Diga para o seu irmão Não saia da casa Não saia da casa Se eu estivesse Naquela casa Primeiro Nego Na meia noite Não quer saber Qual é o teu nome No TRG Vai ferro Eu disse Jesus Ainda que eu estivesse Naquela casa Simples Como eu fiquei O interessante É não sair da casa Por que o senhor Está falando isso Porque crente vivo Tem sensibilidade De ouvir a voz de Deus Passou o tempo Passou o tempo Aquelas pessoas Pastor Que estavam pegando fogo O Jorge A Maria Subiu uma subida Foi na casa Do pastor deles Pastor Paulo No socorro E pele caindo 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 Pastor pegou eles E levou para o hospital Então até hoje Não tem Ele estava no culto Vem o casal Apavorado E diz Pastor Pega o senhor Sua esposa Seus filhos E correm Por que agora Os traficantes Querem te matar Porque quem Tocou fogo Que aqui A família do Jorge Morria Pegou a família Corria E me deixou Só Ser crente Aqui dentro É gostoso Pular aqui dentro É maravilha Pastor William Falar línguas Estranhas Aqui dentro Quem não quer Leve Ou me dar A cantonese É gostoso Recitar Como os senhores Ouve o pastor Nilson Pregar Romanos Capítulo 16 Verso 20 Em breve O Deus de Pai Esmagará a cabeça De Satanás Debaixo do nosso pé Quando o pé pisa Corra É gostoso Agora eu quero ver Quando for você E Satanás Cara a cara E Deus Ao teu lado Dizendo Vamos meu filho Vamos guerrear Eu quero ver Quando for você Lá fora Aonde não vai ter Teu pastor Não vai ter O teu pastor Não vai ter O teu amigo É lá fora Que você vai ter Que mostrar Que tu é guerreira Que tu tem O avivamento Quando eu embarquei Para arco Ano passado Eu conforei Jeová Onde eu vou Mas eu sou vivo Eu sou guerreiro Eu não lego fogo Os seres que Deus quiser Eu quero ver você Lá fora É lá fora Eu disse isso aqui Eu torno a falar A minha primeira viagem Transcultural Fora do Brasil Foi Argentina Não sei se todos Estavam aqui Quando eu falei No dia anterior Na madrugada Nós estávamos dormindo Eu e minha esposa E meus filhos Satanás se apresentou Na cama No pé Na cama E disse assim Olha Cleide Eu fiz de tudo Para ele não ir Para a África Mas Ou melhor Para a Argentina Mas agora ele vai Mas diga para ele Que ele chega lá Mas eu derrubo Ele Quando cheguei na Argentina Em Buenos Aires Andando Andando sozinho Para procurar um hotel Quem apresenta? Lembra? Mochacho Vem cá Mochacho Vamos? Vem cá Vem cá E eu andando Na hora que eu olhei para trás Uma vendedora de amor E ela vinha E eu disse É Satanás É você não é Aqui não tem minha esposa Não tem meu pastor Não tem amigos Mas tem o guerreiro Que me trouxe para cá E eu andando E eu falei Queima Jesus Queima Jesus Queima essa pombagia Já vai queima Mochacho Vem cá Mochacho E mandava mesmo Queima Já vai queima Já vai queima De repente o pastor Quando eu olhei para trás De cadê Sumiu E chegou A capa Sabe por que eu estou pregando isso? Porque crente vivo Vai ser até desafiado Mas por você ter vida Usa o fôlego Que Deus te deu No avivamento Na tua vida Deus está me chamando Para o avivamento Para o avivamento genuíno Nessa última hora Deus não quer crente frouxo Crente covarde Que nega fogo Deus está chamando Um crente avivado E quando ele quer dizer Os covarde volta para casa Para chupar dedo Mas os valentes Venha Para a guerra Cadê os valentes? Cadê os valentes? Cadê os valentes? Entra na guerra Pois estamos em guerra Não corra Não corra Você quer viva? Quer vida? Você quer avivamento? Eu quero mais avivamento Eu quero Eu quero Olha para o tema Diga Você quer mais avivamento? Você quer ter uma vida santificada? Uma vida íntegra? Meu Deus eu quero Eu quero Eu quero Se você quer Fica de pé Para o avivamento Tem como preparar mais um Eu vou olhar aqui para o elvo Prepara aqui Vamos cargarcando E quem sabe faz ao vivo Cargarcando Leva xandarabahai Se puder Se puder Os irmãos que puderem Arrojuntam as cadeiras E quem quer um verdadeiro avivamento Vem aqui na frente Que nós vamos orar por você Eita Jeová Tem coisa linda acontecendo Nesse lugar Tem coisa linda acontecendo Nesta igreja Glória Tem crente que não estava dando glória Vai começar a glorificar aqui agora Ela é Ela é Ela é Ela é Quantos estão me ouvindo Diga glória Glória Você vai fazer algo aqui Tremendo O que Deus está me dizendo Olha para o teu irmão Da direita e esquerda Diga Quanto adversário Está fraco Diga Diga quando o satanás Por um caminho Vim contra você Diga não seja covarde Você tem avivamento Diga vê no poder de Deus Que está sobre a minha vida E sobre a tua vida Nós vamos exercer A autoridade Um poder Que está sobre nós E por sete caminhos Satanás vai correr Porque Deus Vai nos encher De autoridade E de poder E eu E você Deus vamos Pega fogo Pois a vitória É nossa Levanta João Levanta Diga Deus Eu creio Do poder Do avivamento E encha E encha Da tua presença Da tua glória Agora 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 Diga glória 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 Deixa o Deus A este A este A este A este Fecha os teus olhos E comece a glorificando Pode cantar Elvio Aleluia 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 Em seu Aleluia Aleluia Qual é Aleluia Veja os teusinos Aleluia Aleluia Falte Certo, foi Sua cabeça O olho de alegria Fecha os teus olhos Para te renovar Para te renovar Valeu de guerra acabou de chegar Valeu de guerra Esta é o seu lugar Seja cheio da presença de Deus A cabeça acabou de chegar Até nenhum lugar Que sairá Azeite puro para derramar Quando é se ninguém Vira a seu mar A cabeça acabou de chegar Até nenhum lugar Que sairá Azeite puro para derramar Quando é se ninguém Ele vai Vem Vem conhecer Deus Ele vai Te abençoar Ele vai Te renovar Ele vai Te renovar A noite da glória Vem conhecer Glória 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 Ele te prometeu Abre a sua boca agora E glorifica Deus Esta é a noite da tua vitória E vai ter certeza agora O anjo lá da glória Se você morreu Ele te prometeu Abre a sua boca, glória e glorifica a Deus Aleluia! Vai adorando! Leva a canta, leva a chandarabarraia O que é que você tem pra apresentar a Deus? Eu tenho glória, aleluia! Chebre a vai, o rebe, caralha Aleluia! Canta comigo assim Divisa de fogo, vale ou de guerra Ele chegou pra guerrinha Divisa de fogo, vale ou de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrinha Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos longe, não pode conectar Mas desceu o farão Estou decente, você tem que adorar Pra te reivindicar Esse é o Deus que dá vitória E vai adorando o fogo de fogo Sábado de fogo, vale o revo Mas desceu Miguel A canjo de guerra lá no céu Divisa de fogo, vale ou de guerra Receba de Deus a autoridade Ele chegou pra guerrinha Receba de Deus o avivamento Cadê você que dá vitória Cadê você que dá vitória Divisa de fogo, vale ou de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrinha Divisa de fogo, vale ou de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrinha Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo, vale ou de guerra E uma bola de fogo, vale ou de guerra Se você tem olhos surgindo, não pode conectar Mas desceu o farão A bola de fogo, vale ou de guerra Ele desceu os gostos de mal Onde que é a gente É Deus que procura em vidas aqui, meu Seja ele, meu fato, agora Olho de fogo, sapato de fogo Olho de fogo, olho de fogo Mas desceu o Miguel Atenso de terra lá no céu Divisa de fogo, vale ou de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrinha Divisa de fogo, vale ou de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrinha A cenoura inteira, ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa aí o barão inteira, ela tentou te derrubar Todo dia eu vou tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Deixa eu ver quem tá pisa Pisa na cabeça da serpente pra matar Aí não pode ver, forte, fofa Mas o Alex tem que vir na mente Tem que ser usado Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa Pisa na cabeça da serpente 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 Pisa na cabeça ou na cerveja O meu mundo, ia no catatá Mas vem na baixa desse anjo que o bailão vai te tocar Mas é do nulunú, mas é do chatatá Mas é da dança desse anjo que o bailão vai te tocar Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi levando uma cuba no cemitério Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi levando uma cuba no cemitério E a do nulunú, do nulunú, do nulunú Adore a Deus aí, adore a Deus aí Adore a Deus aí, adore a Deus aí Adore a Deus aí, adore a Deus aí A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente, fica a matar Pisa aí, vai, vai, pisa aí o barulho Tá com medo, barulho? Receba o avivamento E quando uma luta for gravada não copa Aqui não é lugar de vacilar Esse lugar é santa, é lugar é lugar Aqui não é uma praça pra sua diversão Esse lugar é lugar santa, é casa de oração É casa de oração, é casa de oração Tchau!